Estamos na cidade de Sinope, a quase 600 quilômetros da capital Cuiabá, em frente a esta construção, aliás, este posto de combustível pronto para funcionar aqui na cidade de Sinope. Acontece que uma lei municipal de 2014, criada para favorecer poucos empresários na cidade, tem causado um grande prejuízo para este pequeno empresário. Nas minhas mãos aqui, temos documentos de um processo que está há anos aí e sequer foi analisado pela justiça. Franco, tráfico de influência. Tentando, sei lá, só um espaço no mercado hoje em Sinope, só quero uma chance de tentar ter o meu comércio, ter o meu sonho. Cartel, cartel.